Vem, vento da manhã Traz seu cheiro de mato Traz a flor da maçã Vem, perfumar meu quarto Traz o pássaro que cantou A fonte que não secou A chuva que a terra molhou Traz, traz o beijo que ninguém deu Um sonho pro sono meu O amor que ninguém me deu Vem, vento da manhã Traz seu cheiro de mato Traz a flor da maçã Vem, vem, perfumar meu quarto Traz a lua que clareou A estrela que mais brilhou Na noite do nosso amor Traz, traz o verso que ninguém diz O amor que eu sempre quis Pra que eu possa ser feliz Vem, vento da manhã Traz seu cheiro de mato Traz a flor da maçã Vem, vem, perfumar meu quarto Vem, vento da manhã Traz seu cheiro de mato Traz, traz a flor da maçã Vem, vem, perfumar meu quarto É isso aí, meus amigos É o programa Acerta em Festa Vocês curtiram aí as mineirinhas Lembrando que nós estamos também Todos os domingos A partir das 10 horas da manhã Na rede TV Canal 15.1 Pra Uberlândia e região E eu gostaria de pedir a você Que é músico, cantor Que quer participar do programa Acerta em Festa Online Pra você mandar o seu vídeo pra nós Você grava ao vivo aí Com a sua viola Você grava com o celular deitado E manda pra nós Aqui no Acerta em Festa Neste zap meu 999-717610 Então nós vamos trazer agora Pra cantar bonito Bem apaixonado aqui no Acerta em Festa Elas estão sumidas aqui do nosso sertão As minhas amigas As caipiras E aí Olha o espírito As minhas amigas Novã